E quais são os maiores pedidos, quais são as maiores procuras de modificação do nariz, da estrutura do nariz? Eu vi no seu Instagram, eu tenho uma pergunta sobre nariz negroide. Então, me conta um pouquinho, quais são as maiores procuras? Então, vou falar duas partes. A primeira pergunta sua foi as queixas mais frequentes. Aí varia um pouco se são homens ou mulheres. Os homens, na maioria das vezes, e é super importante comentar que a procura pelo procedimento estético pelos homens aumentou muito também. Então, a maioria dos homens quer um resultado mais natural, sabe? Quer somente uma discreta redução na giba, que é essa parte, e não quer muita mudança na ponta, uma discreta elevação, mas quer um nariz, assim, natural. Quer ficar bem, mas sem que todo mundo perceba que foi feito um procedimento. Já a mulher, aí ela não se incomoda tanto, né? Ela não se incomoda de ter o dorso um pouquinho mais côncavo. Então, a maioria delas reclama muito da giba, ou quer uma ponta mais definida, ou que quando sorria, larga muito aqui, ou que a ponta cai. Essas são as queixas mais frequentes. Na maioria das vezes, a gente acaba dividindo o nariz em algumas características étnicas. Por exemplo, o que você comentou, o nariz negroide, que é uma característica de nariz, que tem a pele mais grossa, a base mais larga, a ponta não muito definida. É um tipo de nariz que requer uma técnica específica. Já existem outros narizes, por exemplo, dos narizes caucasianos, dos narizes europeus, que é aquele nariz mais alto, que tem a giba grande, uma ponta um pouco projetada, a narina bem fininha, aí pra esse nariz é outra técnica. O que acontece, assim, é que o nosso país é um país de grande miscigenação, né? Antes, no sul, existia uma prevalência de pacientes mais caucasianos, mais europeus. Mas agora, mesmo aqui em Curitiba, a miscigenação, ela tá bem frequente, e a procura por esses narizes mais mestiços tem aumentado muito. Entendi. E uma coisa tão pequenininha, né, que Deus colocou no nosso rosto, faz uma diferença tão grande. Existem pessoas que procuram com ideias que não combinam com o seu rosto? Então, traz uma foto de uma revista, ou no celular, o nariz, ah, eu gostaria de ter o nariz dessa pessoa. E aí você orienta, ou você acha que qualquer nariz combina com... Não, não, não combina. Na verdade, existem padrões estéticos faciais, que devem ser respeitados, né? Então, por exemplo, num paciente oriental, como eu, eu tenho um rosto mais plano, a distância aqui mais larga, o meu nariz não pode ser muito fininho, porque ele vai ficar desproporcional em relação ao meu rosto. Já você tem um rosto mais longilinho, o seu rosto aceita um nariz mais estreito, mais definido. Então, assim, existem parâmetros estéticos que devem ser respeitados, e o mais importante é o relacionamento médico-paciente, porque hoje em dia os pacientes vêm com grandes expectativas. E é no momento da consulta que nós temos que ter calma, explicar o que pode ser feito em cada caso, de acordo com a análise daquele rosto, sexo, idade, característica racial e etc., para ficar um resultado harmônico. Porque, às vezes, o paciente quer um nariz que não combina, e que futuramente pode até gerar uma insatisfação. Então, nós precisamos ter uma conversa bem calma, na maioria das vezes, inclusive, eu peço que venha sempre um acompanhante na consulta. Quando o paciente é muito jovem, sempre eu peço para vir mais alguém, porque é importante que mais, que uma terceira pessoa esteja escutando a nossa conversa, sabe? Eu sempre faço um desenho, sempre faço uma manipulação da foto do paciente, não com um intuito de resultado, mas com um intuito de melhorar a comunicação. Porque, como tudo na vida, até nos nossos relacionamentos, a grande falha é a falha na comunicação. Então, eu preciso que o paciente entenda o que eu posso fazer, o que fica bom, para que ele me diga se aquilo é o que ele espera. Então, eu acho que, como em todo, na medicina e nos outros relacionamentos, a boa comunicação é o segredo, né, Carol?